Meu amor, eu tô exercendo minha profissão aqui, tô fazendo uma brusa de renda muito bonita. Depois de muitos dias eu tive que orar pra Deus abençoar pra me voltar a costurar. Meu pai, que difícil. Vamos ver como que ficou, se ficou bonita. Vamos experimentar uma brusa de renda, meu amor. Eita, não é, olha. Que lindo, olha. Tá bom? Falta fazer as beiradas ainda, meu amor, ó. Tem que usar com forro por baixo, senão forrar ela. Tá tudo lindo. Falta só fazer as beiradas. Servir certinho, parece que eu diminuei minha medida. Vamos, amor, é tão bom costurar, né? A gente faz a roupa do jeito que a gente precisa. Toda bonitinha, assim. Agora faz a beiradinha. A linha de baixo, que cor que é? Amarela. Bom, já tá quase meio caminho andado. Tem que comprar uma linha branca, meus amor. Eu tenho linha branca ali, mas a linha aqui que tá enrolada. Pra fazer o acabamento, tem que ser a linha da mesma cor, ó. A mesma cor. Só cortar um pouquinho. Então, meus amor, eu vou cortar a beiradinha. Deixar no jeito. Aí eu vou comprar a linha branca. Pra terminar. Não ponha, não. Não ponha o Nicola Augusto da Silva, não. É o Nicola Augusto de Oliveira, só. Já chegou o Augusto, porque eu não sei onde você arrumou. Então, meus amores, amo costurar. Nossa, eu gosto demais. Minha mãe era costureira. Bom, só era reconhecido por mim. Minha mãe era costureira. Minhas vestidas, quem fazia era ela. Nossa, se minha mãe estivesse aqui, hoje nós íamos costurar juntos. Ela nem sabe que eu virei costureira também. Ô, minha mãe. Costureira das boas, minha mãe. Terminei a brusa. Ó. Gostei. Coloquei uma brusinha por baixo, meus amores. Eu não forrei. Porque eu tinha que achar um pano bem bom, que desse certo pra forrar. Novo, igual esse aqui. Como eu não tinha, meus amores, aí eu não forrei. Mas eu uso uma brusinha por baixo. Tipo um corpete por baixo. A gente não sabe como dizer. Mas eu gostei. Tô bastante feliz. Quero mostrar de ir longe pra vocês. Olha aí. Tava costurando. Gostei da brusinha, meus amores. Colocou uma brusinha rosa por baixo. Aí ficou assim. Tô parecendo uma modelo de salto. Eu não queria ser modelo, mas eu sou muito pequenininha. Eles acham que eu achei que não tinha modelo. Gordo nem pequena. Mas a gente falou que tem. Tu não vai falar assim, gente. Você tem que falar assim. Mãe, você é grande. Acha, mãe. Você já é modelo. Tem que falar. Levantar o astral e a bola da pessoa. Não ia falar aham, não. Aham, você tá com a perda. Minha sala de costura, meus amores. Vem pra vocês. Eu tô me sentindo uma top moda. Ela desfila assim. Pera frente e lá atrás. Eu não sei como que faz aquilo. Andando em uma linha. Cai daqui. Cai lá. Tô de roupa nova E muito feliz Hoje tá chovendo Dia gostoso demais Pra ficar em casa Com uma pipoquinha, neném? Uma pipoquinha Costurada, fazer artesanato É o que eu mais gosto Fazer borboletas Flores Roupinha de cachorro também gosto Vou começar a fazer Gostou, meus amores, da minha calça? Combinou? Trouxe foto pra apanhar no Instagram Tá vendo, meus amores? Como é que é a vida da gente? Não precisa ser rico pra ser feliz É claro que se tivesse um dinheiro bom Eu ia consertar muita coisa Arrumar a área Ou dar a vida dos meus cachorros Mas Eu sou feliz Porque eu faço a minha roupa Muito feliz Não tem palavra pra dizer felicidade Agradeço a Deus por ter abençoado, né? Cortaram, meus amores? Como que eu gostei da minha blusa nova? Ó, saiu o resultado Saiu Acabou de sair A gente tava preocupada A gente só na sexta colocação Tem chance, meus amores A gente E ela vai ser chamada Se Deus quiser Olha, dois concursos Creio que nesse agora Quem terou dois Vai ser chamada Ai, meu Deus Muito obrigada, Jesus Muito obrigada, né? Deus abençoar E dá tudo certo, né? Crianças, não entra Mamãe vai aí fora Meu amor, tava tão empolgada Com o concurso da Jane Que eu Valente Pola Quietinho Tô empolgada com o concurso Ela que nem tava esperando o resultado Pra hoje Que eu fiz uma blusa Já vesti Já fiquei bonita Já saí Já fui Foi a natureza Já gravei Aí subi na boa notícia Tô feliz Agora tô tirando foto aqui Pegar o tripé Põe uma saia branca Que eu ganhei de uma amiga minha Aí é o louco a brusa, né? Hoje tô parecendo uma Se não fosse o fundo, né? Para ser uma enfermeira Uma doutora Feliz Feliz Que brilha Olha que sol gostoso Tarde maravilhosa Dia que a gente recebeu Uma notícia maravilhosa De Deus Olha, meus amores Pega de presente Uma flor Com um beijo Das felizes Que brilha Mas é linda, né? Olha Eu mesma prantei, meus amores Todo ano que eu prantei É de Deus a natureza Mas a gente prantou Com amor E ficou tão lindo Olha Achei essa sainha branca E gostei Cheio de esperança De fé E de alegria, né? Meus amores Graças a Deus Até os cachorros Tá felizes Todo mundo feliz? Vou pôr a ração já, já Peraí Ah, meus amores Deixa eu perguntar Uma coisa pra vocês Eu sempre falo Dessa flor aqui, ó Que a gente fazia um colar Colocava um dentro do outro Eu quero que você Fala hoje pra mim Sobre essa flor aqui Como que é o nome Dessa flor Onde você mora O nome dessa flor E se marcou Na tua infância Se ela tem o cheirinho Da tua infância O cheirinho da minha Meus amores A gente fazia aquele colar Grande Enfiava um no outro Era bem legal Aí, meus amores As florzinhas Que eu falei pra vocês A gente pegava assim, ó Enfiava uma na outra Olha E fazia aquele colar Tão lindo Olha Como nós brincavamos Meus amores Deixa um comentário aí Que você Que brincava com essa florzinha Fazendo esse colarzinho Olha aí E o cheirinho Onde você vê essa florzinha Se você já Já brincou com ela na infância Já viu Cheira ela pra você ver Ela tem o cheirinho da infância Aí fazia aquele Tipo uma tiara E colocava no cabelo É, meus amores Aí colocava no cabelo Assim Toda linda Tem que fazer maior, meus amores Tem que fazer maior Senão não fica bom Porque ela tem que Ela tem que Concretar, tá? Aí põe branca Põe branca E põe rosa Pra ficar colorida Tem lugar que tem Tudo quanto é cor Olha, meus amores Que menina bonita ali Olha a minha Quem? A minha Julieta Olha lá Que bonita que ela é Meus amores Nós estamos fazendo detox Eu e a Jane Nós estamos preparando o almoço Já é duas horas E nós Comeu ontem Hoje eu comi dois ovos de manhã E uma banana e meia Da pequenininha Da bananinha anônica Olha o pai do seu reino É? Vai nadinha Fígado Fígado feito Alô, azeite de oliva E alho Feijão gostoso Abóbora deliciosa E arroz suculento E arroz suculento Soutinho, né? Não, meu Deus Não tem jeito de arroz suculento Suculento é o feijão, né? Bora almoçar junto Oh, meus amores Perdão Perdão, perdão Bora almoçar junto com a gente, meus amores Tem salada também Salada de chuchu Abóbora é bom demais, né? Ai, que delícia Nós estamos fazendo detox hoje Eu comi ontem Duas horas Quatro horas da tarde, minha gente Fui comer o outro dia Dois ovos E uma banana E meia Daquela pequenininha Eu mesmo Estou orgulhosa de mim, minha filha Eu consigo Graças a Deus Com a ajuda Bença de Deus Comi ontem Era quatro horas da tarde O outro dia fui comer Oito horas Dois ovos Cozidos E uma banana e meia Só Estou até agora Duas horas Esperando o almoço sair Parabéns Você está orgulhosa de mim, chá? Até eu estou orgulhosa Mas se tiver coisa de comer Ela come até as paredes Até eu estou orgulhosa de mim, meus amores Se tiver presunto e beijo Mário Está orgulhosa da mãe? Mãe está se cuidando E gente, a comida hoje Feijão Abobrinha Arroz Fígado Tomate e chuchu Salada de chuchu aqui Minha mãe deixou cozinhar Um pouquinho demais O chuchu Mas está gostoso Bem que eu falei Que o arroz está suculento O chuchu está suculento O arroz não Vou tirar uma fotinha Aqui para vocês Esse é o almoço de hoje Gente, eu estou passando mal Já Acredito, estou sem comer Desde ontem Então esse é o almoço Gente, vou almoçar Preciso comer logo Porque eu estou passando mal Amores, meu pratinho Já está pronto Olha que delícia Bora comer, meus amores E tem mais salada aqui Sobrou bastante No dia seguinte Bom dia, mãe Ó, gente Acordou com o olho assim E não caiu no médico Chamei ela para ir no médico Ela não quer Eu dou conjuntivite, eu acho Não chega perto Será que pega no canal? Não, todo mundo vai correr Gente, o olho dela está super inchado Prazer, meus amores O meu nome é Arlinda Caso vocês perder o ar Pode chamar de linda mesmo Ó, gente O olho dela Não dá pra ver muito bem não No meu celular Fica tudo bonitinho Nem a ruca parece Bonitinho, Jal Senta aí, vem, Chal Tá querendo que eu grava Você fica falando isso aí Aí fala tudo bonitinho Depois quando vai ver Eu estou parecendo um jacaré Aí você pega, Chal Coloca lá comendo Com Maionete do canta-bogo Pelo amor de Deus, Chal Tem dia que eu não estou bom, rapaz Não pode desperdiçar vídeo Por isso mesmo Tem dia que você não está bom Quando eu falei Vou gravar, mas não A gente coloca, ó Se eu estiver comendo, meus amores Ela põe a parte do vídeo Olha Mas quem? Você que grava? Cara, eu não estava bom aquele dia, não Liguei a câmera Esqueci ligada E fiquei comendo o pão de boa Gente, ó Não quer ir no médico Olha o olho Prazer, meus amores Vou piscar, ó Dá uma piscadinha Você quer ir no médico, mãe? Quer? Dá pra dar uma piscadinha, ó Apaixonada, meus amores Passei a noite chorando Tanto amor Olha o olho Sem dúvida Vai lá na emergência Em emergência Dia de sábado, meus amores Não vai dar pra pegar remédio no posto Ele vai te dar uma injeção É melhor orar até segundos Não melhorar Porque tem que pegar remédio no posto Porque se for pra comprar na farmácia Já vai lá com dinheiro Traz logo uma pomada pra mim Como é que vai ser? Mas eu não sei que pomada Que eu não sei o que você tem Como é que eu vou saber? Isso não parece Eu vou falar o que eu tenho Você cutucou o olho Eu vou falar o que eu tenho As pessoas Meu amor Eu estava cortando a árvore Vocês podem assistir o vídeo Que vocês vão ver na hora Eu senti Mas eu não falei nada Puxei uma galha no chão Vai bater um monte de terra No canto do meu olho Aí começou a dar aquela chunchada Aí eu peguei E lavei Bem lavada Sabe? E aí irritou Acho que caiu sabão dentro ainda Eu falei Vou lavar, né? Porque quando cai terra A gente procura lavar, né? Estava doendo Eu falei Deve ter terra dentro Mas a terra Ela sai sozinha Não pode lavar Eu vou puxar um galhinho no chão E a terra veio E eu estava baixada Não façam isso em casa, gente Não lavem o olho Não pode O olho Ele se limpa sozinho Eu lavei meu olho Não pode lavar A terra sai Aí fica linda Não pode lavar Já passou batalzinho aí Não pode lavar, gente Quando o seu olho cai terra Você deixa que ele mesmo Tem um mecanismo auto-limpante Eu estou fazendo detox Eu estou fazendo detox Ele tem um mecanismo auto-limpante O olho Que ele vai soltando as remelas E tirando a sujeira Sozinho Sem lavar Batomzinho Não lave Não lave Eu estou falando para o pessoal Que tu é detox E aí? Ela está falando que está fazendo detox Porque ela está comendo menos, gente Mas vocês viram o pão com calabres Olha aqui, meu amor Põe aí aqui para mim Para eles me ver Porque senão eles vão pensar Quando eu emagrecer Quando eu estiver bem magrinha Estiver igual a barba aí Com a cintura fina Aí vocês vão ficar sabendo Que eu estou fazendo detox Ontem, tonte Quatro horas Não comi mais nada Ontem, seis horas Comi salada de chuchu Um pouquinho de arroz E mistura Foi um pedaço de fígado Um pouquinhozinho Quem comia aquele monte Meu amor Estou fazendo detox Agora vai, meu amor A barriga chega e está balangando Aí eu fui fazer exercício lá fora Fazendo lambolê Lá fora Aí acordei com a barriga dura Mas ontem estava Quando vira assim Começa a chacoalhar tudo Aí eu fiz exercício Lambolê no escuro Tinha mulher corda bonita Então, meu amor É, eu estava mexendo Aconteceu um acidente De serviço Sabe Eu estava cortando a galha E puxei E cortando embaixo também A grama, sabe Aí eu puxei um galhinho de flor No chão para arrancar Porque eu arranquei tudo lá Na hora que eu arranquei Voou terra para cima Assim, bem no meu olho Eu estava abaixada Bem aqui Eu Estou de férias agora Então, hoje fará Chegar meu peso ideal Cinquenta e seis quilos Era cinquenta e cinco Mas acontece que Eu já não tenho mais quinze anos Estou com vinte e dois Aí, meus amores Cinquenta e seis Vocês vão ver se eu vou conseguir Agora com essa história de detox aí, meus amores Emagrece mesmo Fica a barriga molinha Ainda dá umas Fazendo um bambolê Lá no fundo Tinha, minha filha Se as peles já era Fiz exercício O outro sumiu tudo Aquela pelanteira Já estava tudo certo Até a papada também Carretinha Então, meus amores Bom dia, meus amores Um dia abençoado Para todos vocês Não repara a beleza Não passei nada no rosto Passei um batom Que a Jane largou aqui Um batom ruim dela Fedido Parece que foi vencido já Agora já vai dar oito horas Ela não funcionou o carro ontem E nem eu E aí agora colocou para carregar Aí vai lá na rua Chegava em casa Que fez eu comer muito Engordar Tanto assim que eu achava Ela comprava Salgadinho Doce Não, comprar fruta Fruta também Minha pessoa também Não é de velho Não, minha Hoje tem fruta Eu não fico não Meu doce é a fruta Eu chupo laranja Por causa da açúcar Que ela tem Eu gosto de açúcar Eu estou só invitando Mas eu gosto Dói um pouco, sabe? Agora melhorou Não estava doendo bem mais Tinha aquela fisgada No cantinho Acordei essa noite Com os olhos tampados Assim, ó Aí eu acordei Com os olhos tampados Saí andando meio assim Aí a gente deu uma olhada Falei Mãe, você está piscando para mim? Eu falei Que piscando com você, minha Eu estou com os olhos tampados Brincadeira, meu amor A gente está risada A gente brinca Para levar a vida Na maior maciota Sabe, meu amor? É demais Me chamaram para entrar Na aeróbica A Rosa chamou eu Para entrar lá No negócio lá Que tem um homem lá Que faz exercício Caso mulher Sabe? É Dançando e mexendo Com o corpo Falei Minha filha A vida já está difícil Aqui em casa Eu danço muito Para ir para o quintal A minha dança Foi tão feia Que eu estou até Com os olhos só abertos Aí, meus amores Mas isso aí Que o cara faz Lá você pode fazer em casa Bota na TV aí Não é claro Que eu faço em casa Limpando o quintal Tirando a merda Os cachorros esses dias Parece que não sei o que aconteceu Não, mas aero hit Parece que passou a noite cagando Lá na frente Aquele monte de merda O braço chega e está duro Tirar a bosta De cachorro Da frente de casa Encarpir o quintal Tirar a mato Cortar a árvore O aero hit já é isso Eu não aguento não E é quando eu chego Dentro de casa Já estou cansada Porque eu já fiz Os exercícios Que era para fazer A gente pensa que é assim Vai você o aero hit Bota para quebrar aí Porque o cê é de boa mesmo Que dia que você limpou o quintal? Meu amor Passei nada no rosto Não repara não Eu sou bonita assim mesmo Começar meus amores A aero hit de hoje Meu amor Coloquei uma tiara Para ficar mais linda ainda A tiara não É uma Ó Isso aqui é mil e uma utilidade É um cinto que eu fiz Um cinto Dá para usar Usar como tiara Usar como gargantilha Enfim Não É um cinto que eu tenho E como você achou valente? Chamei de lenzinho Eu comecei a chamar ele de valente Ele foi crescendo muito ardeiro Muito valente Aí eu falo, vem lenzinho, lenzinho Cadê o lenzinho, mamãe? Lenzinho, lenzinho Olha aqui Para ver se o lenzinho já calma O pessoal, olha aqui o lenzinho O cachorro mais lindo do mundo O valentão da mãe Meu amor, ele olha para mim Ele olha tão apaixonado Ele olha para mim com um olhar Tão apaixonado, meu amor Precisa de ver Se eu falar uma vez, ele já vem Ele é tão querido, mamãe Lenzinho? É filho É menino da mãe Você acha que valente é muito forte? Muito forte para ele Comecei a chamar de valente Aí eu chamo ele de lentinho Ah filho, o teu nome é valente Mas a mãe chama de lentinho Para ver se calma um pouco Então meus amores Todo dia eu trabalho assim Tira para mim a fé dos animais E o olho já está assim Meio de metade Meio Esse matinho aqui Não é flor não É mato mesmo É? É ó É bonitinho, né? É bonitinho Bonitinho Não é o carpinho Nasceu uma manjota aqui, ó Nasceu uma manjota Comprantei, acho que ele me deu Mas já ficou na casa Vou mostrar para o pessoal Comprantei mandioca Ela sabe duvida de mim por quê? A mãe acha que mora não fazenda Aí, ó Mandioca aí Isso não é mandioca, não? Mamãe, você mora num quintal pequeno Você não mora numa fazenda Alho poró Aquele que eu coloquei, né? Que estrogonofe ficou muito gostoso Teve uma mulher lá Que nem estrogonofe Não, falei Claro que é Para nós é estrogonofe Delicioso Ela faz o dela meio estranho Nós gostamos bastante de carne Eu estou me cuidando para emagrecer Mas eu almoço bem, viu, meu amor? O meu almoço é bom Graças a Deus Tudo que tem na mesa eu como E a janta eu estou tirando Ontem eu jantei mais cedo Bem pouquinhozinho Foi como se fosse café da tarde Porque eu não tinha tomado café da tarde, sabe? Se eu tivesse tomado café da tarde Não tinha jantado, não Quando eu tomo café da tarde Ó, meu amor Que linda essa flor Que bonitinha de mamãe Essa é bonitinha Mas ela é assim, sabe? Só uma partinha Ela não é É Cheia Igual essa aqui, ó Dobrada essa Linda mesmo É essa aqui, ó Olha que Princesa Essa aqui tem um mamão Meu amor, eu gosto de mamão Detox que eu estou fazendo É muito importante A pessoa comer mamão Porque o mamão Ele É bom para Digestão Então eu gosto Já catei todas as festas Tá vendo? Eu catei, ó Todo dia assim Cedo de tarde Nós cata Cuida das plantas Carpa o quintal Ó Já vem que não tem mato Ó Que eu já carpi, ó Tá vendo? Sinal de carpi Ali tem uma merda, ó Tem que catar A galinha tá aqui, ó Chocando, né? Igual vocês viram Ó Coloquei isso aqui Para proteger ela Um pouco de privacidade Para ela Então a bonita Que diz que tá chocando Entendeu? Quando nascer Os pintinhos da outra Vai ser uma confusão Tão grande, meus amores Vocês vão ver Continua assistindo o vídeo Para vocês verem Essa aqui Vai brigar com a outra Querendo os fios dela Da outra E as duas Vai criar os quatro Fios que tá ali Os ovos Se Deus quiser Que tirarem Então tá aqui Vou até fechar aqui Para ela botar Que eu tô querendo comer O ovinho dela E ela fica aqui A noite tava dormindo aqui Eu tirei Você não pode dormir aqui não No meio dos cachorros Não confia tanto O Lentinho tá almoçando Tá almoçando, amor? Eita, goto Oi, mamãe Tá comendo? Não é, meu filho? Muito E os tomates Continua crescendo Meu amor Olha que lindo Já fiz até um enfeito De Natal aqui Já Enfeitinho de Natal Para enfeitar O pé de tomate Já tá no clima De Natal Aqui Aqui também tá Já entrou no clima Aqui, ó Esse aqui tem merda Na frente Eu já coloquei Até a pá aqui Para me catar Essa não tem, não Nossa, florzinha Meu amor Prantei um monte Essa aqui uma época Não saiu Esse ano era para ter plantado Esqueci, ó De jogar na terra Mas eu sou esse aí Mônica, vem Se Deus quiser Vou plantar Ó, meus amores Gostoso De plantar flor É que tem borboleta E abelha Tirando Polo Tirando polo Para fazer mel Ó E as borboletas Todo dia tem borboleta Que linda Aquela ali Laranja Meus amores Não esqueça De curtir o vídeo Deixar um comentário De amor Meus amores Porque Nem todo dia A gente está bom Para gravar Hoje mesmo Estou com o olho doendo Não se esqueça Meus amores Curte Deixe um comentário De amor Se inscreva no canal Ainda que não é inscrito Fica ligadinho Porque vai ter novidades Se Deus quiser E a gente Está bastante animado Feliz Apesar dos imprevistos Que Machuquei o olho Porque caiu terra E eu já Daqui a pouco Está bom Se Deus quiser Já fiz na oração Segunda-feira Se não estiver bem Eu vou no Pô Saúde Para pegar um remédio Uma pomadinha Se eu sarar Daqui para lá Eu nem vou Meus amores Também me segue Lá no Instagram Parece que é Arroba Suelilus Que brilha Lá também Essa flor É linda Eu vou guardar A semente Para jogar Num lugar só Vou fazer Um montão De semente Olha Falando com a Jane ali É Arroba Suelilus Que brilha Mesmo O nome Do meu Instagram Que brinco Para que você quer Guarda-chuva Não está chovendo Um brindinho De guarda-chuva Meu amor Que eu Que eu estou usando É dela Guarda-chuvinha Bem bonitinho Eu coloquei Na orelha Ela está pedindo Eu coloquei Um brindinho Eu coloquei Um brindinho Que eu estou usando Um brindinho A ver Eu coloquei Um brindinho Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma